Certo? Menina, sai daí, criatura! 3, 2, 1, gravando! Oi, pessoal! Esse é mais um vídeo do Manual de Sobrevivência com dicas para você que acabou de chegar na universidade e está cheio de dúvidas. Hoje, a gente explica tudo o que você precisa saber sobre a Casa do Estudante Universitário. Já ouviu falar que a UFSM é referência em assistência estudantil na América Latina? Isso quer dizer que a universidade te dá aquela ajuda para seguir nela, apoiando em moradia, alimentação e outros incentivos. Para ter direito a essa assistência, os alunos precisam solicitar o benefício socioeconômico. O BSE é destinado para quem tem renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. O cadastro no benefício é um dos principais critérios que dá acesso à moradia estudantil. Com ele, você pode participar do processo de seleção para ingresso nas casas do estudante, que acontece por meio de edital. Outro critério é que sua família não resida na cidade onde o campus da UFSM está localizado. Se contemplado pelo edital, o estudante pode permanecer em uma moradia provisória, a união universitária até a liberação de vagas. Há apartamentos diferenciados para estudantes menores de 18 anos, mães e pessoas com deficiência, além de uma casa do estudante indígena. Os espaços atendem alunos de graduação, médio e técnico ou tecnológico. Agora que você já está por dentro dos critérios necessários, é só aguardar a publicação do edital no site da Prae, que acontece no início de cada semestre. Não precisa se eu faço de novo.